Hohohohohohohohoho Coloca o capacete e quilaventa e draga MARCIO Se retona, meu DJ! DJ O BEIJO Máximo Me traz esse prazer De te ver de novo E aí a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Já passei Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Já passei E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Não é demais Não é demais Se é por você Eu hoje Já passei No rádio escutei No rádio escutei Vem pedrada Márcio Se torna meu DJ E aí E aí E aí